Neste ano, a agricultura familiar ganhou um espaço especial na Agrobrasília. São quase três hectares dedicados pela empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, a Emater DF, com inovações voltadas para o futuro da agricultura na capital do país. Então, esse ano, na 15ª edição do Agrobrasília, a Emater mais uma vez presente, com oito circuitos tecnológicos, e oito circuitos, todos eles com muita inovação para o nosso produtor, principalmente da agricultura familiar. Entre as inovações, merece destaque o trabalho junto à fruticultura. Desde a última edição da feira, a Emater e o governo local buscam estimular a produção de frutas vermelhas no DF, que tem se adaptado bem ao clima e ao solo local. Estamos trazendo as novidades aí, que é o nosso grande projeto aqui para o Distrito Federal e em torno, que é a Rota da Fruticultura, uma parceria com a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e o governo federal através da Codevasf, que é o plantio, fazer o do DF um grande produtor de beuris, que são as frutas vermelhas, e hoje nós temos lá na nossa área o plantio de mirtilo, nós temos framboesa, temos amora, temos o açaí também, que faz parte dessa rota. Nos últimos anos, o mirtilo tem ganhado espaço no DF. Atualmente, são cerca de 15 produtores, um número muito pequeno, diante de uma procura que cresce a cada dia. É o que conta a Tereza, produtora pioneira na região. Porque não tinha no Brasil, né? Hoje não. Nós ainda temos poucos produtores, mas hoje nós já temos um circuito do mirtilo no Distrito Federal. E com essas duas espécies que foram trazidas para cá, que é a Emerald e a Bilotes, e elas já se adaptaram muito bem no Centro-Oeste, né? Embora a gente ainda tenha a produção dela em bags, elas foram assim, elas produzem muito bem. Rica em antioxidantes, a frutinha azul foi introduzida no Brasil apenas na década de 1980, mas é consumida e produzida em larga escala nos Estados Unidos e na Europa. Olha só, vale a pena. E assim, hoje, eu com a minha produção, eu não consigo atender os meus clientes. Essa é a verdade. O Hélio Pereira, produtor de café e de acerola, está animado com a proposta da Rota da Fruticultura, que para estimular os pequenos produtores, vai entregar gratuitamente as mudas. Você só faz o investimento se tiver perspectiva de resultado. E, pelo que a gente já viu, outras pessoas também que produzem, têm bons preços. O mercado, a demanda é acima da oferta, né? Então, o pessoal ainda reclama um pouco do preço, mas, com certeza, havendo uma produção maior, o preço também tende a cair. E também tem o detalhe do costume, né? O brasileiro ainda não está habituado a consumir o mistilo. E sabemos da série de benefícios que ele traz, então, com certeza, a tendência é crescer. Então, investimento, entendo, seguro, né?